Não, peraí, 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 ó, ó, vamos começar daqui, 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 daqui da faixa, vou parando se não da faixa. É corrida, é corrida, dá pra valer, não? Não, não, é só pra... Oh, dá faixa. É, dá faixa, dá faixa, tô dando reto aqui, parei. Faixa reta, vai. Ah, ah, dá aí. É, na primeira faixa. Porra, peraí, peraí. Pneu na faixa. Ah, o que eu tenho que botar no neutro pra o cara dar reto. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Geral, geral, que está no pneu. Vai. Malheiro, todo mundo a toca. Aí, você quase morri. Foi isso. Eita, eu fui parar. Tem mole. Ah, eu tô foda. Ah, porra, capotou. Meu bocô, pra fazer ar. Aí. Pô, eu fui parar lá dentro da casa, velho. Son of them. Quebrou o cercadinho. O che é do partido verde mesmo, né? Ou não. Quem merece. Não, o negócio é o seguinte. Eu queria fazer a princesa, mas não deu. Ela não falou que ia colar na tua casa? Falou que ia parar, mas... Ah, não, não. Depois eu te ligo. Não ligou, eu liguei pra ela. Celular desligada. Eu falo, ok. Ó o pau, lá, lá. Vou catar o pau, velho. Tá muito aceleradinho. Vamos lá, Magrão. É, Magrão. Na reta, você tem que pegar, não, velho. Tá de performance, velho. Você é teimoso. Ah, bateu. A outra moto tá quebrada. Não arrumei. A outra moto tá quebrada. Eu não arrumei ela pra... Eu não arrumei ela pra... Não tem nada no jogo? Não, é até melhor. Eu quero matar a polícia, que você conquista com a polícia. Ah, começou a putaria, não virar a direita. Faz a direita. Deixa ali. Tô mostrando pro pau, como... É fofã, porra. Não é corrida. Não é, dá mano. Aí eu barrei, eu bati. O barril à direita aí, pô. É, quebra a moto, mano. Diminui a velocidade. Uou, eu tô fofando. Nossa! Nossa, eu fiz dois... Uou! Galera, galera, galera. Eu bati, mas eu não dei o crash. Eu... Eu fiquei correndo e deu uma meia. Eu fiz dois loops. Dois mortais pra trás. Completos e caí pé. Aí, Paulo, vamos fazer a habilidade aí. Aí, estão chegando já. Vou fazer essa prova toda. Ó, agora que eu cheguei faltando 100. Faltam 5 motos. Essa habilidade, Paulo, não passou no bagulho? Eu tenho que chegar perto da gente. Ó o trem, ó o trem, galera. Vou bater. Eles vão bater no trem. Eu não. Ó o D, compadre. O álcool tá me estudando. Uhum. Verdade. Tem ouro aqui, ó. Eu tô comendo passeado duas vezes. O nome tá até verde. Viu aí? Que que é isso aqui pra fazer? Nossa, de moto. De moto. Ai, ai, ai. Ai, ai. Não dá pra fazer isso. É circuito, cara. Tá exagerando demais, né? Bateu em mim. Ah, eu fui fazer com habilidade e fui parar no cercado ali, velho. Fui batendo. Ai, 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 essa moto é tão bruxa. Tu tá na quinta marca, 152. Ai, tu passa pra sexta marca. Ele cai pra cento e quarenta e nove. É verdadeiro, velho. Ai, batido. Ah, agora é batido. É, tem carro aqui. Tá pistando. É, o álcool tá me escondendo. Eu tô batendo do santo. Porque eu já tô a três quilômetros atrás de vocês. É, quantas latas eu já tô malando? Não, eu tô suado. Boa, né? Fala, né embaixo, velho. Para. É, o que eu tenho que ter um mapa normal. Não um escendido. Que nem é que eu tenho normal. Eu não acredito. Não, não. Se tu estivesse com um mapa normal. Se tu ampliar o mapa, ele não fala. É. Eu tenho que ter um mapa pequeno. Ah, não. Ele fala quando tu chega, filho. Nossa, que balde. Não, aqui. Ah, o sul. O sul pântano. Tá dizendo? O sul pântano. Ah, o que tu tá dizendo? É porque não é em cima. É na lateral embaixo. Olha, tem mais rápido. Não, não. Não é em cima. Não é mais em cima, tu fala. É na lateral esquerda. Esquerda inferior. Não, não, não. Olha, eu tô escutando o caminho, velho. Ah, não. Ah, é. Não, eu quis cortar, Carlinho. Ah, mas não vale, pô. Vocês estão um quilômetro lá. Aê, aê, Carlinho. Eu tô escutando música nova no jogo. Prodred. O que que eu quero fazer? Não, eu sei. Eu sei, mas eu tô escutando. Prodred. Pra vocês acontece que... Acontece que não tem a polícia? Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. É... Caralho. Não, tem música nova assim no jogo. E as músicas do Prodred são uma, né? O negrinho não fala porra de um homem. Ele dá flag pra cacete. Quando vem a polícia, o som da moto some. Acontece pra vocês? Não. Vai ficar com simulista. Fica o barulho da polícia falando e o som da moto some. Ai, 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 ai. Tem que ser políciazinho. Polícia da velha. Na escuridão é foda, né, velho? Ó. Ela tá clareando. Olha, não. Parece um ovo, né, caralho? Ai, ai, ai. Olha quantos batidos de frente. O que é o portátil? A nossa, ele tá amassando a 20 lá embaixo, né? Aí você tá... Ele deve ter pegado a... A 40 ou a 55. O cara mora lá no Estados Unidos, né? E outra, eu também, corra. Tem hora... Olha, viu? Calmo. Calmo menos. Calmo. Ah, é, menos porque ele nunca pegou o carro e foi de Atlanta para a Califórnia. Ainda não. Ai, ai, imagina, eu ganho uma grana, eu não falo, eu tô indo pra isso. Só que o negócio é o seguinte, vai, paga o tempo. Vamos, vamos, vamos curtir. Vamos rodar os Estados Unidos. Ah, tem como falar aí que eu... Tu aceitaria o negócio desse? É, o... Vai fazer a rota meia meia de Riley Lake. Vai fazer a rota meia meia, velho. Não, além da rota meia meia, é, roda assim. Não, calma. É, o irmão dele, irmão. É, irmão dele. Ah, o teu irmão? Não, o irmão de um amigo. É. Parece que o meu também vai logar, a realidade pular, vai ele, mais 10 amigos, mais... Ah, corre! Porra, eu bati, o carro ficou travado. Ah, vai te fuder. Eu pulei, rabiou e caí. Piu, coitada é foda. Ak! Acabou esse quilombo, parada. Ah, eu... Eu tô participando. Ah, rodei, vai. gewe, rundão. Olha onde que eu tô, velho. Tô manifested, velho. Ela, ela tá evento. Estoucendo. De, de... De chegar nele. e aí eu não tô conseguindo chegar ali eu tô dando de um quilômetro e meio velho eu tô a dez quilômetros e não tá desse pronto vai ganhar medalha não velho eu sei não eu tô falando eu tô desistindo de chegar nele agora eu vou desistir sem pisar vou desistir mais controlado é isso é eu tô desistindo de é eu bati duas vezes talvez eu consiga controlar melhor porque eu tô muito caralho eu tô errando caralho eu tô dando contra a mão e o mato é só beber de boa e acelerado é por isso que eu mando agora eu tenho que desistir para eu poder beber eu tenho que parar de jogar rodrigo tá bom rodrigo tá bom tá faz discursos eu tô no manual caralho o que problema problema é teu velho foda-se eu tenho que jogar no manual ou um fado na reta aí que tá aprendendo então você viajou você tá bebendo ou eu vou ir na automática porra ah mas porra é fofã você vai merda não pode reclamar não para de reclamar eu não tô reclamando eu não reclamando eu não reclamei eu tô avisando eu não tô conseguindo eu não tô conseguindo eu não tô conseguindo acompanhar o está reclamando tá reclamando não reclamando é dizendo porra porra tá difícil não dá aí eu tô eu vou correr um velho tá difícil porque não consegue alcançar tu falou isso vai parar porque não consegue alcançar ela o babosa não vou parar de tentar alcançar vamos vamos fazer fofã é porque ele tá fazendo fofão aí a cara que parece que tá correndo hein velho é que eu tava menos menos dois quilômetros isso tá não sai dos dois quilômetros velho e você é que tem uma reta que o outro tá diminuindo é e aí rodrigo caralho tá ruim nem aí aí quase saí não há um segundo é o sábio também era um doce só faltam quatro édamás estão bebendo na rua né já fomei um de leve ah é ai 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 ó tá tá comeu com a tabela né outro outro bateu não ou o cara aqui O Naliga eu tô ligado, eu tava no mesmo caminho, eu peguei, abriu os cárteres, eu sei lá, e tava conversando com ele, quando eu cheguei na casa dela, ele tava na linha. Só tu? Não, só eu. Ah, depois que eu desliguei, tava nós atrás, né? Não, mas tu já tinha desligado, tu já tinha desligado. Eu cheguei lá na casa dela. Paulo, cala a boca, velho. É cara chato, velho. Ah, né? Ah, louco, velho, não fala nada, velho. Nossa, batida que ligou na minha frente, velho. Olha o magrão. Ah, ela bugou de novo. Vamos lá, bambi, vamos lá, bambi. Todo viado é calado. Tá cacentrado. Ah, cacetado, cacetrado. Ô, 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 pavô, faz um favorzão. Dirige no manual aí. É, não, quer dizer assim? Ah, porra, só passar marcha, dirige. Pra você é mais fácil passar marcha que a gente vai para mim. É, é declarado, velho. Primeiro, primeiro, o passar marcha é o up, up, sobe marcha e o down, dance. Então. Normalmente é invertido. É, para o anul curto passar marcha. Eu, 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 eu estou no mindfunk. Faz duas fotos para entrar nessa merda. Não, 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 eu estou no mindfunk toda hora. Que é para eu subir marcha, eu vou e desço. Aí eu já ataco marcha já direto no 6, já ia, viu? Hahaha. Não, mas é legal jogar com o marcha, vai ficar mais real, né? Ah, não. Um critério de avião aqui, ó. É. Eu estou escutando o Project. Da onde? Do jogo? Não, do meu computador. Agora é do meu computador. No jogo rolou uma música do Project. Eu fui, dei pausa e botei no computador. Me relembrou, eu quero assistir a próxima. É, eu estou cheio, o som da, 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 da moçó. Som de Matrix. Não, não, mas, o, a, 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 a música está mais baixa que a voz de vocês. Eu vou ter assim, o som do jogo 100. Nossa. O som do media player 60. E o som de vocês 4. O que aconteceu aqui, cara? Eu estou quase, eu, eu, eu estou quase, eu estou quase botando bom performance. Como que o Paulo está 2km longe de mim, caralho? Puta, pai, eu pulei, velho. Não deu para fazer a curva. Ai, eu... Não. Você tem dinheiro, Paulo. Faz o negócio seguinte, ô, Paulo. O Rodrigo parou de correr com o Henrique. O negócio é só o Paresma. O, 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 o... Paresma e Paulo. Foi na Paresma. É, você fala, ah, não, está de boa. Filhinho, ó. Quando eu ver o volantinho vermelho do lado, no vídeo de vocês, a gente conversa, beleza? É. É, Coreza, você já tá usando já. Não, 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 quando eu ver o volantinho vermelho. É, meu jogo crassou. Pelo menos na metade. É, meu jogo crassou. Quando eu ver, pelo menos o amarelinho. Tá jogando no meio termo. Aí tu vem falar comigo. Eu tô bêbado e dirigindo. Não, você desistiu, é bundão. Não desvi nada, olha só, peraí. Não dá, não dá. Não, 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 eu não vou apertar, fechar o programa não. Eu vou compartilhar. É, tem que contar três, quantos e poucos dias. Olha, eu compartilhei tela, vai te fuder. Olha aí que está na minha tela. Ah, eu tô muito rápido, não dá pra ver não. Marca o ponto e vira o cara. Eu não saí porque eu perdi, porque eu perdi não. Vai te fuder. Galera, dá uma menininha aí, tá chegando. Porra. Eu, alcança por cima, velho. Eu jogo crassou, vai te fuder. Não, estava dois minutos. Ah, e outra, ontem eu joguei o dia inteiro. Joguei dez horas ininterruptas. E o jogo nunca achou. Hoje já achou as quatro vezes. Foda, né, velho. Onde pra mim não deu problema nenhum. Então, hoje, hoje pra mim não deu problema. Ah, mas peraí, isso aí vai ter no normal dar, tá? É problema na sua internet. Com a minha internet. E principalmente com a internet do T.com. É problema de DNS. Somente. É, parece que eles estão cortando o caminho, velho. Estou acelerando uma porra. Ah, é. Ô, Narida, se tu souber o caminho, tu sabe o caminho, tu corta o caminho, né, o inferno. Ah, porra, os caras... Pra que cortar o caminho, velho? Não, não, não. É só pra ver quanto tempo tu chega lá. Marcelo, é... Eu tô atrás de ti, Parasmo. Tô falando. É, eu tô atrás do Quaresmo, né, que é a linha amarela. Não é a linha azul. O Quaresmo não aparece linha amarela. Pra ele é outra linha. Não, o contrário. Não, não. Se for assim, pro Quaresmo, não. O T.com. O T.com é a linha azul e ele que faz a linha. É outro sistema. Ah, e agora que eu ia cortar caminho, tem água. Que verdadeiro. O Nego tá a 3km de mim, sabe? Ah, não. Eu tava a 20 de vocês, Porto. Tá tranquilo. A moto já tá um caco também, já bateu muito. Ah, pra mim tá... Nossa, que porrada. O carro eu bati tanto que eu paguei 2 mil e pouco, Paulo, no móvel. Tem que ir pagando, Paulo. Jogou um pouco, bateu, conserto. Jogou um pouco, bateu, conserto. É, porque se você deixa acumular, já vai dar 9, 10 mil. O veículo fica ruim e sai mais perto. Então, que nem a moto vai atar, que vai gravar. Então, deu um mole. É, mas para, né? Para. Eu comprei. É, mecânico móvel. É, põe um pontinho lá, só. Ah, o, Corezo, dá pra comprar, velho, agora. É, todas essas habilidades no Creu nosso, né? O Creu, velho. É 50 mil cada ponto de privilégio. 50 mil. Eu fiz a conta, vou ter que pagar 4 milhão e pouco. Nossa, no outro era 2, velho. Era 2 mil cada privilégio, velho. 50 mil, velho, cada privilégio. Nossa, aqui é um suco, velho. Aqui é 100 mil. Mesmo. Ixi. Pelo da puta, né? 50 mil é grana, velho. Ah, os pouquinhos eu vou comprar, né? Vou pegar as coisas que precisa, né? Ganhar mais pontos lá. Não, não, no Creu mesmo. Vou comprar lá pra habilidade, né? Ficar pulando, fazendo velocidade. Eu ganho mais. Aí tem defacção lá também. Você ganha mais fazendo defacção. Manobra também. 5 pontos no máximo. Ajuda. O chato do Creu é isso. Isso aqui demora pra juntar dinheiro. Pulei o carro, velho. Passei a roda no teto do carro e bati atrás do outro. Caralho. Vai, Rodrigo. É só entrar aí, velho. Entra, dá pra continuar, pô. cái que chato? Não vai, Rodrigo. Oh queies. Você põe o Dig Vigarito Guiado Ai meu bem, não fica assim com medo O que era a risada do Butler? Tudo que pintava igualzinho Isso é muito louco Passada Então você ficou por isso Agora eu liguei Eu também Eu me coloco Eu perdi um detalhe Alguém Ela me espalhou Ela comandadinha Eu também Então Então, eu fiz uma habilidade aqui, tudo que eu me atrapalhei. Tracinha maneiro, velho. Dirigi 3.2 quilômetros sem bater. Caralho, galera, anda nessa calçada aqui. Eita, o Porsche flutuando. Olha o bug. Olha o Porsche flutuando. Que bem. Ah, é, peraí, peraí, você tá aí embaixo. Ah, não. Feitares. É. Não, não, não. É, 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 é. Vei, vou continuar de aguentar treu. Entra aí, entra aí, pô. Ah, tô lutando aqui. Ah, não, não, não. Cancela. É. Valeu! Valeu!